E é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo de boa? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo, começando mais um vídeo aí Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra Vamos dar um abraço aí pro meu camarada aí, o Barroso Jr Sempre acompanha os nossos vídeos de Nelzinha Como eu sempre falo aí né cara, a gente tá a bordo aqui de uma Nelzinha Nelzinha 2020 né, o ano da minha A gente tá em 2022 Então, quer dizer, dois anos aí com a motinha Nossa, a moto é boa, vou falar pra vocês cara Eu já tive PCX, já tive Burgman, já tive Honda Lead E essa motinha é muito boa mano Tem um tempo aí que um cara perguntou pra mim aí Se eu cheguei a trocar a bateria da moto já também Então, dois anos de uso com a moto Né, eu tenho carregador de GPS na moto aqui Né, alarme eu não tenho Essas coisas eu não tenho, eu não gosto dessas coisas não Porque ele descarrega a bateria Então, é... Tem um carregador de GPS na moto Né E... Tem um carregador de GPS na moto Dois anos de uso com a moto A bateria é a original ainda da Yamaha Falar pra vocês a realidade que eu não sei nem que marca que é Essa da... Eu sempre olhei ela, mas eu nunca dei atenção pra ver a marca da bateria Né, da Yamaha Essa daqui vem nessa moto aqui É... Então... Nunca troquei Né, que nem essa moto que ela é partida elétrica, né Você... Liga a ignição dela, a chave dela aqui Se segura um dos freios Todas as escutas é assim Se segura um dos freios E aperta a ignição aqui, certo? Pra ligar a moto Então, quer dizer Tem um motor de arranque, né, cara É... O que gasta nisso... O que gasta nisso aí É a escovinha do motor de partida, né Do motor de arranque O que gasta é a escovinha, entendeu? Então, quer dizer Eu já... Eu trabalhei muito tempo de motoboy com essa motinha aqui Então, quer dizer Toda hora fica dando partida Para, pega um pedido ali da partida Aí chega no cliente Para a moto Vai, vai ligar a moto de novo Dá partida Entendeu? Então dá muita partida Então... A escovinha aí do motor de partida Já era pra tá bem... Bem desgastada, né, cara Por tantas partidas que eu já dei Na moto E tá... Tá sem novidade, mano Tá perfeito Entendeu? Tá sem problema nenhum Né, dois anos aí, cara Ó, a moto tá com 34 mil rodadas Né, tá... Nossa, tá perfeita, mano O negócio que eu acho da hora, cara Aquela carenagem A qualidade da carenagem dessa moto aqui Ela parece ser mais grossa Do que a das outras escutas que eu já tive É muito boa a qualidade da carenagem, mano É muito boa, cara Né, eu não sou de defender Marca nenhuma Sabe, não tem Essas coisas pra mim É... A gente tem que buscar É uma qualidade melhor pra nós Né, se você quer o quê? Uma motinha que você vai acordar Pra ir trabalhar Você vai ligar a moto A moto vai pegar Né Você tá aí no trajeto pro seu trabalho Onde você for Você não quer que a moto pare de funcionar E você fica na estrada Né, ninguém quer essas coisas Então essa daqui, cara Nossa, eu... Esses dois anos Nunca tive problema nenhum Nossa, é boa pra caramba Gostosa pra caramba Essa motinha Gostosa, mano Delícia A motinha acelera aqui A motinha é bem ágil Espertinha pra caramba Espertinha pra caramba, cara Econômica Nossa, motinha econômica pra caramba Olha um monte de coisa aí Ah, eu tô levando no pé aqui, ó Tá vendo? Tem uma mochila Uma bolsa Que a gente tá levando uns lanchinhos aí Que não cabe no baúzinho aqui debaixo do banco Debaixo do banco aqui tá Capa de chuva Né, então Coloquei aqui no pé Pra assoalho plano O bom do assoalho plano é isso, né Dá pra colocar as coisas aqui Além de quando eu tinha PCX Que ela não tem o assoalho plano Eu colocava as coisas aqui assim também Ah, tamo uma oitentinha, ó Tamo uma oitentinha Na estrada Tamo na estradinha Cegadinha Agradecer a todo mundo aí, mano Que deixa os comentários, cara Nossa, a galera deixando comentário positivo Da hora, mano Galera interagindo, mano Eu fico feliz pra caramba, galera Porque eu tenho outro canal Que é de outro tipo de moto Sem ser scooter E falar pra você, viu, só por Deus, cara Os caras querem ser os bonzão Fica desmerecendo a gente nos comentários Diz um amigo meu que é inveja, né Mas Fazer o que, né Mas é isso aí, galera Um forte abraço a todos Obrigado a todos que acompanham o vídeo Não se esquece de deixar um joinha Pra dar aquela força pra gente Você que não for inscrito Se inscreve no canal Eu sempre faço vídeo aí Tanto que eu passo aí Com a moto aí e tal Né, de experiência que eu tenho Eu vou passando pra galera aí Beleza, galera? Forte abraço a todos Valeu, hein Falou? Até o próximo vídeozão Valeu E aí